Bom dia, crianças! Bom dia! Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, está tudo bem, tá certo? Estavam com saudade de mim? Olha eu aqui de volta, voltei, tá certo? E aí, crianças, como é que vocês têm passado? Estão se cuidando, né? Que a gente ainda está em pandemia, tá certo, gente? O coronavírus ainda está por aí, tá certo? Então, ó, se cuida, tá bom? Então, antes de mais nada, primeiro, antes de orar, né? Pega o celular, por favor, aí, meu celular. Aqui, a tia dela pegou, achou! Vamos compartilhar, né, gente? Vamos compartilhar com as pessoas. Desperta, tá certo? A Alicia já mandou um aula dizendo que tinha acabado de acordar, mas ela já estava despertando para assistir a nossa aula, tá bom? Então, ó, você que acordou agora, se desperta também com a Alicia, tá certo? Já se preparando para assistir a nossa aula de hoje. Nós estamos aqui, ó, já preparados, preparando essa aula com muito carinho para ensinar a vocês a palavra de texto. Porque a gente está longe, tá? Mas somos conectados e juntos aprendendo a palavra de texto. Então, vamos primeiro compartilhar, tá certo? Vamos lá entrar no YouTube, no nosso canal. Vocês colocam aí, ó, Ibave Kids, tá certo? Tem gente que já está no nosso canal. E tem gente que ainda está assistindo pela televisão ou pelo celular. Se for pela televisão, pega o celular e compartilha, tá certo? Porque aí você vai ver a sua vida de outras crianças e vocês vão evangelizar também a vida de outras crianças. Já que nesse momento a gente não pode sair muito devido à pandemia, a gente não pode evangelizar, a gente compartilhando, enviando esse vídeo para outras pessoas, a gente já está evangelizando elas também. E quem sabe Deus não tem uma palavra para elas, não é verdade? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela nunca volta vazia. Então, eu tenho certeza que a palavra de Deus, ele vai encontrar abrigos nos corações de vocês, de cada um de nós. Então, deixa eu entrar aqui, tá certo? Vocês aguentam um pouquinho aí. Vocês sabem compartilhar melhor do que eu, ó. Porque vocês, ó, são muito feras, tá certo? No YouTube. Então, aquela setinha está para lá ou está para cá de vocês? A minha está para cá. Nessa setinha mesmo, tá certo? Vocês vão aí e vão compartilhar. Eu gosto de colocar no meu status, tá certo? No WhatsApp. Porque aí as pessoas verem, já entra, tá? Direto do nosso canal. Eu vou enviar também para as mamães do nosso... Do nosso WhatsApp. Porque tem umas que possam ser que tenha a minha publicação para mexer. Aí, acessando esse link, elas já entram, tá certo? Diretamente no nosso canal para assistir, tá certo? Sem mais perguntas. A nossa tia, a minha Chaline, ela vai estar orando para a gente dar continuidade, tá bom? Chegou o momento agora de, ó, orar. Você se leza desse relógio aqui, que tudo tem o seu tempo. Então, tudo tem o tempo, tá certo? Chegou o momento de a gente orar, falar com o Papai do Céu. E vocês já agradeceram a Deus hoje? Já disseram que eu amava? Se ainda não fez isso, aproveita e nos descesar o momento. Certo? E a gente já liga. Olá, crianças. Temos que ter todo mundo agora conectado com o nosso Papai do Céu, tá certo? Oremos. Santo Eterno e Maravilhoso Deus. Obrigada, Paisinho. Por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui, ó. Por mais um domingo tão maravilhoso na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer pelo dom da vida. Queremos Te agradecer, ó Pai. Por cada criança, Senhor, que está assistindo a essa live, Senhor. Visita, Senhor, os lábios, ó Pai. Abençoa cada uma delas e seus familiares, ó Pai. Abençoa-os em tudo, ó Pai, na saúde, nos seus estudos. Que o Senhor possa estar sempre presente, Paisinho, no lado de cada um delas. Obrigada por tudo. Abençoa tudo o que for feito aqui, Senhor. E que elas sintam tocadas em seu coração, Senhor, com a Sua presença. Obrigada por tudo. Nos abençoa e nos dá um domingo abençoado, Senhor, na Tua santa presença. Porque Tu és maravilhoso. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E chegou agora a hora de louvarmos ao Senhor. Então, levanta dessa cama aí, ó. Levanta desse sofá, tá certo? Pra juntos louvarmos ao Senhor, tá bom? Então, deixa de preguiça, deixa de preguiça. E vamos juntos louvar o Senhor. Vocês em mim, tá dito aí, tá certo? Como é que a gente vai fazer. Se vocês já souberem a música, você estanda bem, bem em alto aí, tá? Pra acordar mesmo, pra despertar mesmo, pessoal. E vir assistir a nossa DVD, ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. No céu foi preparado, realiza a maçã. Lá se jameirá, quando da paz e adoração. Hoje o céu do frio, a luz só aprende esta lição. Ao Filho de Deus, derram toda a oração. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é signo de todo louvor. Amém! Deus, Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração. Então, temos que louvar ao Senhor em todo o tempo. Não só nas coisas mantêm, tá certo? Em todo o tempo temos que louvar ao Senhor. Agora vamos para a outra parte que chegou ao momento da nossa. O que é dia? Aula. A nossa aula. Ele está aqui assim, nosso amor. Vamos fazer de novo. Chegou o tempo de quê? A nossa aula. Melhor? Mais caixinha do chão, ó. Com som na índia, hein? A corda. A corda. A licialidade espreitou e tal. Aquele gás, na verdade, é licial. Então, vamos para a nossa lição agora, tá certo? Vocês vão se acalmar aí, tá certo? E vão prestar atenção. A nossa aula, ela está bem curtinha. Ela está bem pequenininha, mas ela está muito importante. Todas as histórias que nós cantamos aqui são importantes porque é da Palavra de Deus, tá certo? É a Palavra de Deus. É. Vamos lá. Então, ela... A Palavra de Deus. Aprendizados. 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 Olha aí, ó. Tá certo? Ela sempre traz um aprendizado para a nossa vida. Porque a palavra de Deus não foi escrita por qualquer homem Deus separou alguns homens E foram escritas inspiradas por Deus Minha gente, se a Bíblia não existisse Olha, o mundo já está do jeito que está Imagina se a Bíblia não existisse Como é que ficaria o mundo, hein? Então, a gente vai aprender hoje Tá certo? Da palavra de Deus A gente vai colocar meu papelzinho aqui Que eu me guiar Aí eu pergunto a vocês uma coisa Fianças, eu quero saber se vocês vão saber me responder Quero saber se vocês vão saber me responder Deixa eu ouvir isso aqui Quando é, quando será que eu tenho que estar alegres? Quando é, quando é que eu tenho que ser alegre, tenho que estar alegre? Me digam aí, vocês sabem Vou dizer pra vocês agora Sempre Sempre alegres, tá certo? Deixa eu ver outra coisa agora Me digam aí Quando é, quando será que eu tenho que orar? Quando é que eu tenho que estar orando? Qual o momento que eu tenho que orar na minha vida? Quando é que eu tenho que orar? Deixa eu responder outra pergunta pra vocês Sempre 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 olhem Sempre estejam Olhando Tá certo? Outra pergunta que eu quero fazer a vocês E quando é que eu tenho que ser agradecido? Deixa eu pensar Como é que eu tenho que ser agradecido? Não sei se sabe o que eu vou dizer Crianças, me ajudem aí Sabe o que eu vou dizer? Vou dizer pra vocês Sempre Agradecidos Tá certo? Então, ó Ui, vai cair aqui Sempre alegres Sempre alegres Sempre oram Sempre devemos estar orando E sempre agradecidos Temos sempre que estar agradecendo a Deus Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Mas vocês podem estar me perguntando Mas que dane É possível Eu estar sempre alegre Sempre orando E sempre agradecendo E quando acontecem as coisas ruins É possível estar agradecendo? Ó A Bíblia nos ensina Diz Em todo o tempo Sempre temos que estar Deixa eu voltar aqui Alegres Orando Orem sempre E sempre agradecidos Mas vocês podem dizer Eu não vou agradecer aqui Dois Pia Dami Que conversa é essa aqui Não tem como não Vou provar pra vocês agora Sabe onde é que está escrito Nas palavras de Deus Olha aqui A palavra de Deus Diz assim Estejam sempre Alegres Sempre alegres Orem sempre Orem sempre Sejam agradecidos Sejam agradecidos A Deus A gente sempre A gente está orando Será que isso é possível Porque a gente passa Com tantos momentos Na nossa vida Tem vezes que a gente está triste Tem vezes que a gente não olha Tem vezes que a gente não agradece Será que é possível isso? Hoje eu vou contar pra vocês A história de dois personagens Bíblicos Dois homens Tá certo? O nome deles Que fizeram Paulo E Silas Que fizeram exatamente O que a Bíblia Nos ensina Sempre eles estavam Na lei Simples Eles oravam E agradeciam a Deus Então hoje a gente vai aprender Um pouco da história De Paulo E Silas Uma das histórias dele A história que eu vou contar Hoje de Paulo e Silas Vocês podem conferir Tá certo? No livro de Atos Capítulo 16 Perdão Atos capítulo 16 Tá certo? Paulo e Silas Eles eram missionários Eles faziam assim Muitas viagens missionárias Missionária é aquele que vai levar A mensagem de Cristo Às boas novas Eu sou uma missionária Você também é uma missionária Tá certo? Todos nós que falamos Do amor de Cristo Às boas novas Somos missionários também Tá certo? Missionários não é só Vem viagem Para outros lugares Não Somos todos nós Todos nós Jesus nos deu o que? Quinte por todo mundo E pregar o Evangelho A toda criatura Deus Jesus não deixou Esse mandamento Só para aqueles discípulos Daquela época não Para nós também Nós não somos discípulos De Cristo Se lembra que eu disse Que era discípulo Aprendizos Imitadores de Cristo Pronto Nós somos discípulos De Cristo Tá certo? Então Eles por onde eles chegavam Eles faziam maravilhas Ele falava do amor de Deus Ele libertava E as maravilhas que eles faziam Não eram ele não Tá gente? Deus usava a vida deles Tá certo? Para fazer grandes maravilhas Por onde eles passavam E eles chegavam Em uma certa cidade Que não foi diferente Ele fez várias maravilhas Ali Curava Libertava Muitas pessoas Aceitavam a Cristo Ovia o Evangelho Ovia a mensagem Da salvação E creram em Jesus E aceitavam Com o único Que o discípulo de Salvador Só que teve alguns homens Que ó Não estavam gostando Daquilo não Tá certo? Não estavam gostando Devido as maravilhas Que eles estavam fazendo No nome de Jesus E falando de Cristo Sabe o que aconteceu? Crianças Esses homens Inventaram mentiras Sobre Paulo E Silas Vocês acreditam nisso? Verdade Eles imitaram mentiras E sabe o que aconteceu? Os guardas Pegaram os dois E ó Deram-lhe Bastante Eles levaram Uma coça Uma coça E apanharam E eles sem ter feito nada Eles não fez nada de errado Eles não fizeram nada de errado Pelo contrário Eles estavam fazendo o que? A obra do Senhor Eles estavam Jesus estava curando Através da vida deles Jesus estava libertando Através da vida deles Ele estava levando Cristo Então aquelas pessoas Ficaram muito iradas E ó Prenderam Eles dois Vocês já entendem Que eles foram prendidos? Prenderam Os guardas Primeiro deram Apanharam Paulo e Silas Apanharam bem muito Depois Prenderam ele O cacereiro O cacereiro Você é aquele que cuida da prisão Pegou os dois Levou lá pro fundo da prisão E algemaram eles Vou abrir só pra representar Pra vocês terem uma noção Tá gente? Ó Ficou um pouquinho Colocaram As algemas Nos pés Dos dois Crianças Ó Colocaram as algemas Nos pés Dos dois E ó Prenderam eles Ficaram lá E agora O que será que Paulo e Silas fizeram? Será que eles ficaram Reclamando? Crianças Porque aí Eles foram presos Estavam fazendo Algo de bom E mesmo assim Foram presos Será que eles começaram A quase queimar Contra a Deus? E aí O que será que Paulo e Silas fizeram? Eles não Fizeram isso E se você se lembra Do nosso versículo Que diz Que estejam Ó Sejam sempre Alegres Orem Sempre Sempre nós devemos Estar orando Tá certo gente? Ah que é dana Eu vou orar Quando eu estiver na escola Eu vou me ajoelhar Não a gente pode orar aqui Em pensamento Tá bom? A gente não só ora Ajoelhado não A gente ora Onde a gente fica Até numa fila De um banco Eu vou lá Me ajoelhar Então né Eu vou Tá aqui ó Em pensamento Falando com Deus Então a gente tem que orar Em todos os momentos Estar conversando com Deus Tá certo? Então orem sempre E sejam agradecidos A Deus Em todos os momentos Então eles Nenhum momento Eles reclamaram Nenhum momento Eles ficaram tristes Nada disso Tá certo? Eles ó Sabiam que estava certo E eles amavam Muito a Deus E ele fez exatamente O que o versículo nos diz Estejam sempre Alegres Orem Sejam sempre Agradecidos A Deus Em todas as Coisas Em todas as Ocasiões Tá certo? Sempre tem que ser Agradecidos A Deus Crianças De repente Eu estou cantando Algo aconteceu Crianças Deixa eu pegar aqui Algo aconteceu Crianças Quando ao morrer A meia noite Eles estavam cantando Ao Senhor Jesus Estavam orando E o terremoto O terremoto Jesus mandou O terremoto E as cadeias Ó As algemas Se quebraram E Paulo E Silas Foram libertos Daquela prisão Vejam só Eles estavam Orando Glória a Deus Quem tem poder Para fazer isso Crianças? Jesus É verdade Jesus Então vejam só Naquele exato momento Que eles estavam Cantando Louvores a Deus E orando Deus ó Fez um milagre Bum Mandou Um terremoto Que eles foram Ó Liberto Daquelas Algemas Liberto Daquelas Algemas E Deus E eles ficaram Livres Eles ficaram Livres E o que é que nós Podemos aprender Crianças Nessa missão De hoje Muitas vezes A gente é Pão impaciente Na verdade A gente é Muito impaciente A gente quer as coisas Para ontem Né Porque se não for Desse jeito A gente não quer Na verdade Muitas vezes A gente é assim Mas está errado Para a criança A palavra de Deus Não nos ensina A ser assim Tem um versículo Lá em Salmos 40 Que diz que Espere com paciência No Senhor Temos que ser pacientes Temos que saber Esperar No Senhor A Bíblia também fala Que o bem Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que Amam a Cristo Na vida A gente vai ter Tribulação A gente vai ter Momento De dificuldade Mas é necessário Que nós sejamos Ó Estejamos sempre Alegres Sempre alegres Sempre orando Tá certo? É necessário A gente sempre orando É muito importante A oração Você se lembra daquela Aula que eu trouxe Da oração É verdade Então ó É muito importante Vocês estarem orando Cada vez que a gente Ora mais A gente chega Mais próximo De Deus Certo? E a gente ser Agradecido a Deus Por todas essas coisas Gente, tem muitas pessoas Que estão me reclamando Ah, só porque uma coisa Não deu certo Ah, eu acho Porque Deus não me vê Ah, porque Deus não me escuta Ah, porque Deus não olha pra mim Ah, porque Deus não faz coisa Pra fulano Gente, Deus não se agrada Nisso Ó, Deus fica tão triste Com a nossa validez Porque nós somos Muitas ingratos Só porque Deus não fez Uma coisa pra gente A gente começa a murmurar A Bíblia nos ensina A gente ser agradecidos A Deus sempre Só porque Deus Não permitiu Porque não foi Da vontade de Deus A gente começa Ah, Deus não me vê Deus não faz isso E a gente esquece Tudo aquilo Que Deus fez conosco Só o fato de Deus Nos enviar Seu único filho Amado Jesus Para nos salvar Crianças Isso já é algo Ó, maravilhoso De bom tamanho Mas a misericórdia de Deus É tão grande O amor de Deus É tão grande Deus é bom Deus é tão bom Deus que Ele nos abençoa A cada dia A nossa advenção Não é só com Vida financeira não Com bens materiais não Ah, é bom? Gosto que é bom Não pode ser do que é ruim não É bom Mas a saúde de crianças É muito importante A gente ter algo Pra comer O mais simples que seja O nosso pãozinho Até o nosso cuscuz Com ovo Graças a Deus Crianças Temos que ser agradecidos A Deus Por tudo Sabe por quê? Porque quando as pessoas Querem esse cuscuzinho E você diz que não quer mais cuscuz Que tem joia do cuscuz Porque não gosta do cuscuz Que é outra coisa Queria um cuscuzinho desse E não tem Pra se alimentar E a fome é algo muito sério Certo? Então que nós possamos ser agradecidos A Deus Em todas as coisas Pega a cabeça Então vejamos só No segundo domingo de dezembro É comemorado No calendário Quanto mais a gente lê a Bíblia Quanto mais a gente se dedica A leitura A gente conhece a Deus A gente conhece as histórias Que foram verídicas Eu desafio a você Criança A chegar pra mim E dizer assim Que a Dani Essa história que está aqui na Bíblia Não é verdade Eu desafio você Criança A me comprovar Que alguma história Que tem aqui na Palavra de Deus Não é verdade Porque ela é 100% Verdadeira Verdadeira a Palavra de Deus Foram inspiradas por homens Foram inspiradas por Deus Cada palavra Não foi um homem Tá certo? Não foi um homem Que pegou lá E escreveu Das suas próprias palavras Não Foram Deus Que as inspirou Tá certo? Então A gente tira várias lições Quando a gente tira a lição De hoje De Paulo E Silas Que mesmo eles estando presos Eles passaram uma noite na prisão Mesmo eles estando presos Eles não murmuravam contra Deus Eles se perguntam a ser o fim Porque eles sabem Que eles sabem que tem crime Que Jesus é fiel Que Ele é poderoso Que Ele pode todas as coisas Na vida Tudo vai passar A dificuldade vai passar Nada vai durar para sempre Gente Nada vai durar para sempre O que é para sempre O sol O céu é o céu E quando chegar lá A salvação A eternidade Que é para sempre Mas as coisas aqui na terra Vai ter um fim Tudo passa a jeito Tudo passa Então que nós possamos Aprender A agarrar A palavra de Deus Não é só ficar agarrado No mano É aprender É abrir A palavra de Deus É ler Tem dificuldade de ler Não entende Pega a ajuda A mamãe Pega a ajuda A papai Ao gentil Ao coleguinha As tias Da EBD Que nós estamos À disposição De vocês Para ensinar A palavra de Deus Mas é importante Que vocês tenham amor A palavra de Deus Porque não foi em vão Que Deus Inspirou homens Para deixar a sua palavra Para nós Porque imagine Se não tivesse A palavra de Deus Nesses dias Como seria o mundo O mundo já está No jeito que está Imagine se a palavra de Deus A nossa bússola Como é que seria Como é que a gente Ia aprender A palavra de Deus Será para a gente Ser sempre alegres Sempre orando Sempre agradecidos Como é que a gente Ia aprender essas coisas Se não fosse A palavra de Deus Então hoje A gente aprendeu A uma história De Paulo e Silas Mas várias histórias Que a gente já vem Ensinando a vocês Até na aula Aqui presencial E agora online Sobre a importância Da palavra de Deus Sempre eu falo Nessa tela Reserve um tempo Tá certo? Reserve um tempo Para vocês Lerem a palavra A nossa carne Ela precisa de alimento Mas a nossa alma Também Ela precisa de alimento Tá certo? Então Oi Eu sei que vocês Vêm muitas coisas No Youtube Então E ver coisas assim Mata um tempinho Tire um tempinho E vai ter coisas Para edificar A vida de vocês A palavra de Deus Tem vários vídeos Muitos voos Na internet Tá certo? Sobre várias histórias Então Pede ajuda Para a gente Também Que a gente está disponível Para ajudar vocês Pianças Mas nunca esqueçam De ler A palavra de Deus Porque ela é o nosso guia Ela é o nosso pão de água Tá certo? Vocês não precisam De pão De água Para se alimentarem Então Nós precisamos Da palavra de Deus Para não se alimentarem A gente Lendo a palavra de Deus Tá certo? E praticando Porque não adianta Eu ler e ler Né, criança? A gente tem que Ler e praticar Imagina Hoje a gente aprendeu Uma missão Ah, sejam sempre alegres Eu vou estar sempre triste Eu fiz o que? Ah, oram sempre Eu não oro Ah, sejam sempre agradecidos Eu não agradeço Eu murmuro mais do que tudo Eu li o discípulo de hoje Mas eu não estou fazendo nada disso Então, será que eu estou sendo Um discípulo de Cristo? Nada disso Discípulos de Cristo São imitadores Para servir a aprender Tudo aquilo que Jesus Nos ensinou A gente coloca Em prática Tá certo? Então Essa foi a nossa Aula de hoje Espero que vocês tenham aprendido E coloquem em prática Pense Coloquem em prática Antes Vamos fechar Os nossos olhos E vamos orar Agradecer a Deus Por essa aula Por tudo que O Senhor tem que ter Em nossas vidas E se tiver alguma Criança triste Que a partir desse momento Ela não fique mais triste Tá certo? Se tiver alguma Criança que não orava mais Que a partir desse momento Ela não quer A partir de hoje Eu vou começar a orar E se tiver alguma criança Que eu moro tanto Que a Daniel Eu reclamo tanto Que eles não me dão Isso Porque a partir de hoje Você possa saber A importância De agradecer a Deus E ver tudo O que o Senhor Deus Fez na tua vida Desde quando você Nasceu até agora Vamos fechar os nossos olhos Santo e eterno Deus Eu possa colocar em prática De tudo aquilo Que eu venho aprendendo O Senhor da tua palavra Que eu possa ser Uma pessoa sempre alegre Que eu possa estar Sempre orando Que eu seja sempre Agradecida Por tudo que o Senhor Tem feito Em minha vida Na vida da minha família Na vida dos meus amigos Na vida de todos Pai Muito obrigada Por teu amor Muito obrigada Por ter convidado Na cruz Para nos salvar Porque o Senhor Nos deu a salvação Muito obrigada Por a salvação Que o Senhor nos deu Pai Fica conosco Nos dá um domingo O abençoado por ti Nos proteja Senhor De todo mal Que essa pandemia Senhor Possa passar logo Pai No poder do teu nome Fica conosco Em nome de Jesus Amém 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 Então Vamos ficando por aqui Não precisa não Já podemos encerrar Beijo Tá certo Não esquece De deixar seu like Não esquece De compartilhar Tá certo Ó Essa é a nossa Penúltima aula Tá De Hoje é 15 Vai ser a nossa Última aula Certo Nós não sabemos Domingo De hoje é 15 Do ano Do ano É A última do ano Isso aí Então Fiquem sabendo Que não sei Não sei como é Que vai ser Aqui pra lá Porque tá surgindo Um monte de casos Então se cuida Tá Crianças Pra gente poder O ano que vem Em 2021 A gente tá aqui Todo mundo Presencial Tá certo Aprendendo a palavra De Deus De Deus Sejam as suas salas Tá certo Matando a saudade A distância Mas matando a saudade Tá certo Fiquem com Deus Se cuida Deus abençoe a vida De cada um De vocês Beijo Tchau